O pai e o avô de Joacim eram agricultores. Com eles aprendeu tudo sobre a terra, a plantar e a colher. E assim criou os quatro filhos e ajuda a cuidar dos netos. Mas nem sempre é fácil. Joacim mora em Chiquichique, cidade baiana com 49 mil habitantes que fica no semiárido nordestino e é castigada pela seca. Infelizmente essa é a realidade do sertanejo. A chuva vem, você planta, e aí você perde o que você plantou porque você não consegue colher. Agora as águas do rio São Francisco, que passavam perto das terras de Joacim, mas não chegavam ali, vão irrigar suas plantações. Ele vai plantar e colher mais e só em um dia até exportar sua produção. É que as duas primeiras etapas do projeto de irrigação Baixio de Irecê foram entregues. E ele é um dos beneficiados. É tudo o que a gente quer, o sertanejo é o nordestino, dizer não, estamos exportando a mercadoria, o nosso produto para o Brasil, o consumo interno no Brasil e exportação. O projeto de irrigação Baixio de Irecê terá 90 quilômetros de canais como esse e nove etapas. Ele começa aqui em Chiquichique, na Bahia, e vai até Itaguaçu, no mesmo estado. Até agora foram investidos 500 milhões de reais. Certamente essa região transformar-se-á num grande polo gerador de renda e receita similar ao Petrolina de Juazeiro, que nós estamos muito perto aqui de Petrolina de Juazeiro. Foram inaugurados 42 quilômetros de canais da primeira e segunda etapas do projeto. Na primeira, 160 pequenos e médios agricultores foram beneficiados. A segunda é destinada a empresas. Ao todo, devem ser gerados mais de 11 mil empregos diretos e 14 mil indiretos. As duas etapas ficam na região de Chiquichique, cidade que espera ter a economia e o desenvolvimento impulsionados com o lançamento. Durante a cerimônia de inauguração, o presidente Michel Temer assinou medida que permite que os agricultores locais possam pegar créditos para financiar a produção. Temer disse que com a entrega de obras como a do Baixio de Erecé e essa transposição de São Francisco, seu governo quer ajudar a acabar com a seca que castiga o Nordeste há anos. O nosso dever é entregar as obras inacabadas que foram paralisadas por falta de pagamento. Nós estamos tentando acabar com a seca que assola o Nordeste há muitos anos. E eu quero também dizer a vocês que tudo isto, meus amigos, é fruto de um trabalho conjunto. Em primeiro lugar, é um governo que diz assim, nós temos que governar junto com o Congresso Nacional, nós temos que trabalhar junto com o Congresso Nacional, mas especialmente temos que trabalhar com o povo, ouvindo a sociedade. Portanto, é um governo integrado com o povo brasileiro, com o povo dessa região.